O município de Lousada é por estes dias a capital europeia do hóquei em campo devido à realização da taça dos campeões de hóquei em challenge masculino. Uma modalidade que se pratica da seguinte forma. É uma modalidade de 11 jogadores. As pessoas tendem a associar a hóquei patins, mas é muito diferente. Só se pode jogar com um lado stick, ao contrário de hóquei patins, e também só se levantar a bola, tipo não fazer jogo perigoso dentro de uma área de 5 metros. Esta prova europeia, que se realiza até ao próximo domingo no Complexo Desportivo de Lousada, conta com a presença de oito clubes europeus. Lousada e União de Lamas representam Portugal e os seus objetivos passam por assegurar a manutenção. Estamos num escalão um bocadinho alto para o nível do nosso hóquei. É lutar pela permanência, portanto... É tentar manter, porque sabemos a qualidade das equipas que estão aqui presentes. Primeira vez como equipa portuguesa, neste caso serão duas. Mas, felizmente, a participar neste evento, nesta divisão, e vai ser imensamente difícil. É a primeira vez que os clubes portugueses estão neste challenge a competir. Vão sofrer, certamente, este choque, porque são equipas com mais qualidade, mas estamos confiantes que tanto o Lá, mas como a Lousada, irão conseguir bom resultado. Objetivos das equipas portuguesas que não entraram com o pé direito na competição, pois ambas saíram derrotadas do primeiro jogo.